Eu estava inserido num projeto de investigação sobre justiça política na transição para a democracia. Um projeto que pretendia analisar os vários setores da sociedade portuguesa onde se verificavam sanimentos. Quando comecei a consultar a imprensa da época, percebi claramente que era um setor onde os sanimentos se verificaram com grande impacto. Um desses casos emblemáticos de sanimentos tinha acontecido precisamente no Diário de Notícias. Percebi claramente que tinha sido um caso muito mediático, foi acompanhado pela imprensa até praticamente ao culminar, em 76, portanto resolvi estudar esse caso. O Diário de Notícias É evidente que o Diário de Notícias era um dos jornais, hoje dizemos de referência, mas era um dos principais jornais, não o único. De facto, esta importância do jornal, do jornal como o Diário de Notícias, um jornal que atravessou regimes, um jornal que teve com certeza figuras que foram muito diferentes e que no tempo em que nos situamos, que é 74, 75, teve também ele um papel essencial. E a investigação traz elementos que podem iluminar uma zona que estava muito sombria. Este caso acontece em agosto de 75, o período mais quente da Revolução, em que se verifica uma radicalização total no chamado verão quente de 75. A 15 de agosto de 75, um grupo de 30 jornalistas do Diário de Notícias, quase metade da redação, resolve escrever um documento que ficará precisamente conhecido como documento dos 30, dado o número de assinaturas que obteve. Esse documento vai ser entregue à Direção do Jornal, à Administração e ao Conselho de Trabalhadores. Na altura, o Diretor do Jornal não se encontrava presente e, portanto, o documento é entregue à Diretora de Juntos, José Saramago, mas, paralelamente, o documento é também divulgado na imprensa portuguesa. A partir daí, o caso vai se desenrolando. José Saramago decide convocar um Plenário de Trabalhadores, é o primeiro de três Plenários de Trabalhadores e, no último, é decidido o saneamento de 22 dos 30 jornalistas que inicialmente compunham o grupo. 22 porque alguns acabaram por se afastar do grupo, dizendo, por exemplo, que não concordavam com a divulgação do documento no exterior do jornal e dois deles, não tendo sido saneados, acabam por solidarizarem com o grupo, por isso o caso é conhecido como o caso dos 24. Só posso explicar, enfim, talvez por esse sentimento de antiguidade, de querer preservar imagem. Não sei como é que o processo está neste momento, se houve ou não o processo se seguiu. Mas a questão do Diário de Notícias que foi colocada foi exatamente o facto de ter uma página do Diário de Notícias publicada em capa. Bom, enfim, já passaram alguns anos, não vou sequer discutir. Só posso pensar que o Diário de Notícias não tenha visto que realmente o saber-se cada vez mais sobre a sua própria história é fundamental. Música 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 Música